Onde os muros são de puros jaspers e as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso ver se a triunfar o multidão Que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz Cujas margens julgadas de lírios são a glória do nosso Jesus Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a luminará E o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia que a terra encherá de violar E das árvores da doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Ao entrares no vale da morte Se constante não vales atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acolhem aqui Qual será destrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Vou buscar essa glória de além Não almejas viver, ó amigo Nesta forrosa Jerusalém Música